Olá! Aqueles vasinhos que são chamados de derrames, são ruimmente assim chamados. Não trata-se de sangue derramado sob a pele pois estes vasinhos não estão rompidos. Quando os vasinhos rompem, eles formam as equimoses, conhecidas como nóduas negras. O nome dos vasinhos é telangiotasia. Mas como este é um nome difícil, vamos chamar aqui simplesmente de Vezinhos Indesejados. Pois bem, nem sempre estes vasinhos indesejados andam sozinhos. Muitas vezes estão acompanhados de veias chamadas nutridoras e que estão escondidas sob a pele. Se nós tratarmos apenas os vasinhos indesejados e não tratarmos as veias escondidas, em poucos meses ou anos o problema pode voltar igual ou até pior. Para tratar de forma completa, nós usamos equipamentos que nos permitem enxergar através da pele e tratar o problema de forma integral. Nossa experiência de mais de 30 anos no tratamento às varizes é uma mais-valia para os nossos pacientes. Atendemos em Lisboa, Faro, Davira e Portimão. Nosso call center é o 915878500, também por WhatsApp. Até mais! Tchau!